Música 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 Aleluia, Senhor Louvado seja o teu nome, Senhor Música 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 Desde eu vivia Em angústia e solidão Era triste meu estado Mas Jesus me deu Perdão Hoje sou livre, hoje eu tenho Alegria, paz E a felicidade Em meu coração Música 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 E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude Não é tempo de pensar em desistir Pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir Não é hora de viver no egoísmo Já é hora de colher o que é de Deus Daqui a pouco a trombeta soará E onde estão os frutos do céu? Levante, não tem mais você Chamado, humilde de Cristo Está sobre você Não deixe milhões esperando Eles precisam de você Não diga, sou fraco, não posso fazer Deus está te enviando, mas vai com você Multidões querem ouvir a sua voz Elas precisam receber O que você tem pra alisar Não temas, não pare Multidões estão olhando pra você Proclame e fale Conte ao mundo o que Deus pode fazer Já é tempo de tomar uma atitude Não é tempo de pensar em desistir Pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir Não é hora de viver no egoísmo Já é hora de colher